Depois de empatar com Juventude pelo Campeonato Brasileiro com dois jogadores a mais, o Corinthians ainda teve sequelas. Pois é, cara. O Corinthians agora está sem o jogador principal do meio campo. Aliás, principal não, porque o Garra é o principal, né? Mas a gente pode dizer que é o segundo principal jogador do meio campo. O Corinthians teve a lesão confirmada aqui do Alex Santana. Vamos falar sobre isso. E também, uma surpresa, quem sabe Yuri Alberto pode estar de volta ao Corinthians mais cedo do que imaginamos. Curta, se inscreva, ativa a notificação. Vamos falar sobre esses dois temas agora nesse videozinho. Bom, primeiramente vamos falar aqui de Alex Santana. Saindo no segundo tempo por conta dessa lesão, lembrando que todos os últimos jogos que o Alex Santana entrou em campo, ele jogou 90 minutos. Contra o Juventude não foi, entrou o bidômetro e teve a justificativa e vamos ler agora. Bom, o valente Alex Santana foi diagnosticado nessa segunda-feira com a lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Inclusive, ele estava com gelo na coxa ao final da partida. E assim aumenta a lista de desfalques do Corinthians para a decisão contra o Grêmio. As equipes se enfrentam nessa quarta-feira, às 21h30, no Couto Pereira, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas, Alex Santana já iniciou fisioterapia nesta terça-feira, ele fará uma ressonância magnética para identificar a gravidade do problema. Além dele, o técnico Ramon Dias não poderá contar com o Ranieri, expulso no segundo tempo lá contra o Grêmio, suspenso por ter sido expulso na primeira partida, e Yuri Alberto, que passou por cirurgia para retirada de vesícula na semana passada. Pois é, o Alex Santana pode ficar ausente das principais partidas do Corinthians, que vem a se avizinhar. O Corinthians joga agora contra o Grêmio na Copa do Brasil, na quarta-feira. Joga no sábado contra o Bragantino, na terça-feira também contra o Bragantino. No Couto contra o Grêmio, na Neuquímica contra o Bragantino e no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Já foi definido, vai ser anunciado esta tarde ou esta manhã, que o Santa Cruz será o estádio em que jogaremos contra o Bragantino. Possivelmente ele não estará à disposição nesses jogos. Esperamos que a lesão dele não seja tão devastadora, uma vez que talvez o único que se adapte, ou pelo menos que tenha a característica ali, poderia ser o Charles na posição, entendo eu, que seria a contratação. Foi feita a contratação do Charles para isso, né? Vamos aguardar os próximos passos. Enquanto o Alex Santana pode ser desfalque nesses jogos importantes que eu citei para vocês, um jogador vem surpreendendo na sua reabilitação. Depois de quatro dias da sua cirurgia, que foi na quinta-feira, hoje tivemos essa notícia. Pois é, Iuro Alberto, o cavalo, segundo a força de mal, como falava o Vitor Pereira, o Iro Alberto publica a foto durante o treino, quatro dias após o procedimento cirúrgico. O Iro Alberto já está treinando, já está tentando se manter nas condições físicas necessárias para estar à disposição quanto antes. A ausência diante do empate do Juventude no domingo e o Iro Alberto corre contra o tempo para voltar a atuar pelo Corinthians. Nessa segunda-feira, o atacante apareceu em uma foto treinando pouco depois de passar por cirurgia. O camisa 9 do timão repostou uma foto do fisiologista Gustavo Jorge nos stories do Instagram ao se preparar para iniciar a rotina de exercícios pós-cirurgia. O jogador, vale lembrar, fez procedimento na quinta-feira para a retirada da vesícula biliar e deve ficar fora dos gramados segundo a previsão do clube por quatro semanas. O profissional da saúde brincou com a rápida reabilitação do atleta e o chamou de máquina. O Iro Alberto sentiu um mal-estar contra o Grêmio pela Copa do Brasil e foi substituído no intervalo da partida. Além do jogo de volta contra o time Gaúcho, nesta quarta-feira, às 21h30, no Corpo Pereira, a tendência é que o centroavante se ausente dos outros cinco compromissos em agosto, incluindo as oitavas da Sul-Americana e a partida contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, dia 1º de setembro, eu acredito, não? Porque já passou agosto, né, meus jovens? Uma rápida recuperação não seria algo inédito para o Iro Alberto em 24. No empate heróico do primeiro débil do ano, em fevereiro, o Camisa 9 sofreu uma fratura parcial do oitavo arco costal e, apesar da expectativa e tratamento prolongado, voltou a ficar à disposição sete dias depois. O artilheiro do Corinthians, nesta temporada, Iro Alberto, tem alternado entre bons e maus momentos com a camisa do Coringão em 38 jogos, sendo 33 como titular. O atacante anotou 16 gols, 5 a mais que o vice-artilheiro Romero. Pois é, lembrando exatamente dessa época em que o Iro Alberto teve essa lesão nas costas, né? Eu acho que foi contra... Foi um embate com o Murilo, salvo engano, zagueiro do Palmeiras, e ele voltou rapidamente. Quatro dias depois ele já está fazendo exercícios. Como eu digo, é muito plausível, talvez ali, identificar que o Iuri pode retornar muito antes do que a gente está... Ou que o clube identificou. E vou ser sincero, assim, melhor termos o Iuri como opção, mas nunca como ausência. O Corinthians precisa de um jogador que não precise ser o Pedro Raul. De qualquer maneira, espero que ele se recupere o quanto antes e que o Alex não tenha uma lesão muito grave. Ou quase nenhuma, né? Espero eu. É muito difícil pelo tratamento que ele já estava fazendo. Possivelmente não vai estar contra o Grêmio. Mas o Corinthians tem algumas peças que podem ser remontadas, pelo menos para o jogo do Grêmio, porque tem jogo muito importante no sábado. Bom, comenta aí. O que você acha da lesão? O que você acha que deveria substituir o Alex Santana no jogo contra o Grêmio? Ou, eventualmente, no jogo contra o Bragantino? E o Iuri Alberto, você acha que ele volta antes, volta depois? Comenta aí, eu quero saber. Um forte abraço, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e até a próxima nossa live. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.